Oi meus amiguinhos, apesar da gripe da vovó, a vovó vai fazer hoje um empadão de frango. Tô preparando aqui já cebolinha, alho, tomate, pimenta de cheiro, cominho, esses temperinhos que vocês estão vendo aí. Aqui eu vou fritar aquele óleo com açúcar, que é pra deixar douradinho a carne depois que já está desfiada. Eu vou fazendo passo a passo e vou voltando com vocês. Hoje eu vou dar devagar. Hoje eu vou dar lesada. Vocês vão perguntar o que é esse sacolé. Esse sacolé eu compro o extrato de tomate, o molho de tomate, em caixa grande. Daí eu separo assim nos saquinhos e coloco no freezer. Já deu engano sim, já pensei que era sacolé. Minha irmã é a mesma coisa. Olha aí, já tá queimando óleo. Agora a vovó vai botar a cebola e o alho, tá? Gente, eu queria que saísse o cheiro pra vocês verem. Que desvidência! Hoje a giraya tá baleada na asa. Hoje a giraya não tá muito animada. Mas tô brincando de Masterchef ainda. E aí, já foi o tomatinho frisado com a cebolinha. Com a cebolinha de... a cebolinha não, só o que nem a gente encher. Eu não tenho nem cebolinha e nem salsa, porque o coentro eu não uso. O coentro eu só uso quando é peixe, porque é muito fofinho. Aliás, até meu marido faz peixe em casa, porque peixe não é a minha especialidade. Agora eu vou botar o resto de tempero aqui e deixar ela refogada, tá? E vamos ver como é que vai sair esse sacadão. Bora lá, vamos botar molho de alho? Vem muito preparado a gosto. Agora, ó, 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 gota! Eita, gota serena! Essa é forte. Mas eu gosto porque é bastante frango, tem que dar uma picância. Agora que a gente vamos lá, ó, com essa colher. Agora essa colher vai derreter aqui dentro. Essa é a panela que eu mais gosto aqui na minha cozinha. Essa panela era da minha mãe. É bem antiguinha, mas ela é boa de tamanho. Só que ela agora tá, ó, peredecando pro fundo dela. Eu não sei se você sabe, o alumínio trabalha. Então a gente, quando tem mania de pegar o alumínio, tem que botar na pinha ali, molhado, em cima de alguma coisa molhada. Acaba avalmando o fundo. Aí fica assim, depois pururucando. Cheirinho tá uma delícia, uma delícia. Vamos derreter o sacolé agora aqui e voltamos em breve. Tá aqui o frango já cozido, falta desfiar. Agora eu vou pro processo de desfiar o frango. Olha aí, meus amores, o molho da vovó tá pronto. Vou dar só mais uma, uma refogada. Já liguei aqui. Não tá lá. Ui! Filma. Volta, praga. Aí, pessoal. Já tá quase pronto o molho. Agora eu vou fazer a massa da empada. Para isso, como eu não tenho uma bancada de mármore adequada, eu vou passar álcool, 70, pra limpar a minha pia aqui e já volto preparando a massa. Bora, bora, bora fazer a massa. A massa tem 450 gramas de farinha, 250 gramas de margarina, 2 ovos que tá escorrendo e sal a gosto. Então, agora a dona Elayne vai ter que fazer a mágica da mistura. Fazendo aqui, porque eu não gosto de fazer em panela. Vou tirar essa colher daqui. Dizem as boas línguas que quanto menos a gente mexer na farinha, menos sovar a massa, menos o glúten dela se ativa. Então, nós vamos ver se isso é real ou se não é. A giraia! A giraia tá fazendo empadão de frango. É o segundo que eu faço. Em casa é assim. Quando dá febre, é... É aquilo vários dias. Vamos ver se vai ficar a tal da farofa, que tem que ficar. Agora eu acho, no meu verde doida, que tá muito mole. Então, eu vou botar mais um pouquinho de farinha. Agora, não me pergunte quantos gramas eu vou botar, porque é a olho. A olho. Aqui. Oxe, manhinha! Bora! Até ficar... E ainda está mole. Eu acho que eu não pesei direito as 450 gramas de farinha. Se bem que eu não tenho... Eu não tenho balança. É tudo no olhômetro. Acho que agora está pegando mais jeito, mais forma de massa limpada. Gente, eu também já sabia por isso que eu chamo de massa podre. Podre é uma coisa tão ruim. E essa massa é uma coisa tão boa. Ela desmancha na boca. Não se preocupem. Quem está assistindo, acompanhando, sabe que eu passei álcool gel 70 na pedra da minha pia. Minha mão está lavadíssima. Só não vou usar luva, porque cai tudo da minha mão. Aqui eu vou até achar o ponto que eu calculo que deva ser. Aqui. 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 Ai má, já. Agora tá conforme eu quero. Vou fazer assim. Muito parecido com fazer massa de pão. Qualquer hora dessa eu fazer um pão feito em casa pra vocês. Aqui. Ó, agora vou botar. Nosso saquinho plástico. Vou pôr aqui e vou levar na geladeira por meia horinha. E aí vou contar mais um detalhe importante pra vocês. Voltou já. Voltando com a massa que tirei da geladeira agora. Agora vou forrar aqui a minha travessa. Eu chamo de travessa. Não garanto que vai ficar grande coisa, mas depois eu volto montando, tá? Essa é só uma partezinha da montagem. E eu tinha uma coisa pra dizer pra vocês, só que eu esqueci. Eu tô com esse probleminha na cabeça, não sei o que é. Massa, talvez eu lembre. Bora colocar o recheio. Vovó já é bonita de cabelo solto. Imagine vovó de toquinha. Não botei máscara não, porque é pra nós aqui em casa. Eu botei, gente, além da galinha desfiada, eu botei um pouco de milho, ervilha e... Gente, lembrei, esqueci o nome da outra coisa que eu botei. Mas eu vou lembrar já. Palmito. Ah, que horror! Caveia é um saco. Muitíssimo recheio, porque eu gosto bem gordinho, que nem eu. Ah, eu lembrei do detalhe que eu queria falar pra vocês. Eu vou pôr... Pré-aquecer o forno, né? E nesse período, eu vou deixar a empada pronta na geladeira, tá? Voltando depois de coberto e para o forno. Já está aí dentro. Agora vamos esperar o resultado. E aí Obrigado.